Estamos aqui em Fortaleza dia 5 do 12 de 2022, já se passaram mais de 36 dias e a nação brasileira não arredará o pé enquanto tudo isso não for resolvido, amém? E Fortaleza vai ecoar agora na nação brasileira, escute bem e preste atenção, bandido inelegível vai parar é na prisão, Fortaleza está na décima região, forças armadas salvem a nação, Forças armadas salvem a nação, estamos aqui você pode crer, estamos aqui você pode crer, só saio daqui quando resolver, só saio daqui quando resolver, estão pensando que nós somos bobos, estão pensando que nós somos bobos, todo poder emana do povo, todo poder emana do povo, Forças armadas peguem o fuzil, forças armadas peguem o fuzil, eu autorizo salvem o Brasil, eu autorizo salvem o Brasil, Fortaleza vai na décima região, Fortaleza está na décima região, forças armadas salvem a nação, forças armadas salvem a nação, Estamos aqui e não vamos desistir